Dia 600. Hoje, há muitas atualizações na direção de Tokmar. Aqui, os confrontos mais intensos ocorreram em torno da cidade de Verbov. Como você se lembra, anteriormente, vimos um vídeo mostrando como veículos de combates blindados ucranianos estavam entrando no assentamento, indicando que os ucranianos tinham uma base na parte norte da vila. O objetivo era realizar um movimento de pinça nas sobras da segunda linha de defesa russa e, em seguida, desenvolver o seu ataque ainda mais. Ao entrar na vila, os ucranianos concluíram a primeira metade do plano. No entanto, as forças russas realizaram o ataque pelos flancos, salvando os russos nas últimas redes de trincheiras e minando o plano ucraniano. Posteriormente, foi relatado que as forças russas impediram o ataque ucraniano perto de Verbov. Os ucranianos entenderam que o nível de controle sobre os campos do sul ainda era insuficiente para lançar uma operação de assalto sem colocar as tropas em perigo. E foi por isso que eles ajustaram rapidamente os seus planos e concentraram-se no vetor sul do ataque. Hoje, fontes russas relataram que os ucranianos lançaram uma intensa preparação de artilharia nas posições de frente, com um foco específico nas fortificações russas ao redor de Verbov. Os ucranianos teriam usado não apenas artilharia de alto calibre, mas também foguetes lançados a partir de caças. Quando os russos começaram a reforçar a região, em antecipação ao ataque, os ucranianos usaram projetos de fragmentação para atingir as concentrações de forças que se deslocavam em direção à linha de contato. E após danificar e destruir os pontos fortes russos nas linhas de árvores ao sul da vila, os combatentes ucranianos da 82ª Brigada Aerotransportada começaram a atacar sobre a proteção de tanques e veículos blindados de combate. Curiosamente, o clima na região de Zaporizhia estava chuvoso hoje, mas parece que os ucranianos aproveitaram um mau tempo a seu favor. Como os russos não podiam usar os seus drones, os ucranianos começaram a usar os tanques Leopardi de forma muito mais agressiva. E embora ainda evitassem se aproximar muito da linha de contato, os tanques ajudaram a romper várias posições russas com muito mais facilidade. Um combatente ucraniano da 24ª Brigada de Assalto relatou que o clima não poderia afetar o assalto se os comandantes puderem fazer um bom plano e acrescentou que os russos estavam sendo duramente atacados. Algumas horas depois, fontes russas admitiram que as forças russas perderam um certo número de pontos fortes perto da cidade de Verbov. E se observarmos um mapa topográfico, podemos ver que os ucranianos estão se movendo em direção da crista das colinas. Ao estabelecer o controle sobre as alturas táticas, os ucranianos aniquilariam completamente a possibilidade de um ataque de flanco russo, semelhante ao que minou os planos ucranianos de atacar a cidade de Verbov. No entanto, há um objetivo estratégico ainda maior por trás disso. Ao estabelecer o controle sobre toda a linha de colinas, os ucranianos estariam prontos para atacar a cidade de Tokimak. E se olharmos um pouco ao sul, veremos que Tokimak está basicamente do outro lado das colinas. A distância entre Tokimak e a crista é de cerca de 12 quilômetros, o que é exatamente a mesma distância da crista até a linha de contato inicial, antes que os ucranianos lançassem toda a operação de contra-ofensiva. A maior diferença nessa comparação é que durante todo esse tempo, os ucranianos estavam lutando em uma batalha difícil. Mas uma vez que a crista seja cruzada, os ucranianos estarão atacando morro abaixo o caminho todo até a cidade de Tokimak, o que é algo muito mais fácil do ponto de vista tático. Portanto, o principal objetivo estratégico dos ucranianos aqui é estabelecer o controle sobre a crista antes que o solo fique encharcado de água da chuva, se entre encheirar e aguardar até a primavera para retomar os esforços ofensivos. E os ucranianos estão muito perto de alcançar esse objetivo. Já vimos imagens geolocalizadas do progresso ucraniano perto de Kopani. Hoje foi confirmado que os ucranianos conquistaram mais terreno nos campos a sudoeste de Verbov. E se, além disso, os ucranianos conseguirem tomar a cidade de Nova Prokopivka, eles garantiriam seus ganhos obtidos com muito esforço. E de acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, os ucranianos ainda têm de quatro a seis semanas antes que o clima começasse a afetar as operações tanto ucranianas quanto russas. E o tempo restante pode ser suficiente. Isso porque, conforme afirmaram analistas militares ucranianos, as forças ucranianas estão aproveitando ativamente a recente ofensiva fracassada russa perto da cidade de Avdivka. E os ucranianos estão avançando em direção a Verbov, perto de Kopani, e a leste da cidade de Nesteryanka. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zalushny, recentemente visitou o centro de comando da operação de contra-ofensiva. Ele declarou que analisou com os comandantes das Forças do Terreno as possíveis oportunidades e ameaças e identificou os próximos objetivos da operação de contra-ofensiva ucraniana. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher a sua contribuição.